Definir um caminho Traçar uma linha Seguir um ideal Foram metas que Manuel Amaral Balmer colocou em seus objetivos quando começou a escrever a história da Balmer. Em 1950, aos 22 anos de idade, o Sr. Balmer fundou sua empresa e deu início à fabricação de implantes e instrumentais para atender as necessidades do mercado nacional de ortopedia. O espírito empreendedor e a determinação de seu fundador fez com que a Balmer se transformasse na maior fábrica de próteses da América Latina. Mais do que uma história de sucesso, uma história de vida que evoluiu para uma trajetória empresarial com o objetivo de oferecer soluções em prol da alegria, esperança, conquistas e realizações das pessoas. A maior fabricante de próteses da América Latina. Mais de 60 anos atuando no Brasil e no mundo. Nova fábrica de ortopedia. Maior e mais moderna, com 4 mil metros quadrados. A cada ano a Balmer cresce e se desenvolve em ritmo acelerado, incorporando tecnologias, conceitos e ideais, além de investir em capital humano. Hoje, com mais de 60 anos de atuação no Brasil e no mundo, a Balmer oferece um portfólio com mais de 5 mil soluções. Missão, desenvolver, produzir e comercializar soluções seguras, confiáveis e sustentáveis para a saúde. Visão, tornar-se uma empresa reconhecida pela agilidade em escolher e apresentar soluções e tecnologias adequadas aos mercados de atuação. Valores, busca constante e contínua pela melhoria dos produtos e processos. Compromisso com as metas. Espírito empreendedor e inovador. Comunicação clara e objetiva. Respostas eficazes às demandas dos mercados em que atua. Valorização do relacionamento entre pessoas em todos os níveis. Comprometimento com os clientes e com a vida. Ética, integridade e respeito. Soluções Ortopedia Coluna Videocirurgia Odontologia Implantes odontológicos e biomateriais Tratamento de feridas Centro cirúrgico Sistemas de anestesia Estativas Foco cirúrgico E mesa cirúrgica Esterilização e controle de infecção Lavanderia hospitalar, industrial e hoteleira Máquina de lavar Extratora Secadora e calandra Nos últimos 15 anos, a empresa desenvolveu uma estrutura voltada para a qualidade e criou o Programa de Qualidade Asegurada Balmer. E com isso, conquistou certificações de qualidade reconhecidas no Brasil e no mundo. A Balmer possui certificação ISO 9001. Certificação ISO 13485. Certificação de Boas Práticas de Fabricação. Certificação Internacional de Qualidade FDA. Presença Mundial com Atuação nos Cinco Continentes Estes esforços contínuos garantem a manutenção da liderança no Brasil, a fabricação de novos produtos com precisão, segurança e qualidade. Balmer, líder no Brasil, forte no mundo.